E assim é, houve um tempo em que era necessário ser membro de uma filosofia, de uma irmandade, de uma sociedade secreta, de uma religião e de uma academia de conhecimentos. Houve um tempo em que era necessário ser um membro, um fiel, um obreiro, um neófito, um iniciado para acessar o portal do conhecimento, do autoconhecimento, da autorealização e atingir níveis elevados. Houve um tempo em que havia uma hierarquia onde cada membro só tinha acesso aos ensinamentos do seu nível, do seu cargo, do seu grau e do que lhe era permitido conhecer e aprender por aqueles que o lideravam. Há um tempo, e ele está se instalando, onde já não se faz necessário ser membro da Ordem dos Templários, dos Essênios, dos Iluminatis, da Maçonaria, da Rosa Cruz, da Sociedade Teosófica, do Opus Dei, das Academias do Conhecimento, das demais Irmandades, das diversas religiões e filosofias. Já não se faz necessário ser sacerdote, pastor, bispo, mestre, grão-mestre, guru, fiel ou obreiro. Já não se faz necessário vidência, clarividência, mediunidade, comunicação com os espíritos dos mortos, pois todos terão acesso à fonte perene e eterna da onisciência, da onipresença e da onipotência. E assim é.